O que que tá acontecendo exatamente no cérebro de uma pessoa com autismo, assim? O que que, biologicamente falando, o que que tá rolando ali? A grande questão é a seguinte, é a gente fazer uma distinção aqui entre doença e transtorno. Pra você entender, pra poder te explicar isso. Que é o seguinte, o que que é o autismo? Ele é um transtorno, transtorno do espectro autista. E aí as pessoas começam a dizer assim, ah, então não é doença, então não tem cura porque não é doença, não. E aí elas começam a fazer uma apreciação que é equivocada. Como se fosse assim, doença é ruim, então transtorno não é ruim. Não tem nada a ver com isso. É porque, em geral, a gente conhece um quadro sintomatológico e a gente vai buscar o que que tá causando aquele quadro. Quando a gente descobre o que tá causando, a gente descobre o agente causador e o processo de causação. Nós chamamos isso de etiologia. Portanto, quando nós sabemos um quadro sintomatológico e a sua etiologia, eu chamo isso de doença. Isso que é doença. Então, por exemplo, eu tenho a Covid-19. Eu tenho lá o vírus, né? O vírus que infecta as pessoas, o coronavírus. E aí ele produz uma série de coisas, a cascata inflamatória, e aí esse quadro sintomatológico, o indivíduo não consegue respirar, não sei o que. Eu chamo isso de Covid-19. Essa é a doença. No caso do autismo, ele é um quadro sintomatológico só. Ele não tem a etiologia. Sempre que eu descrevo um quadro sintomatológico e não descrevo a etiologia, então esse quadro é um transtorno. Então, eu tenho esse caso no autismo. Eu disse dois critérios diagnósticos. Você vê que são expressões comportamentais. Eu fui analisando o comportamental, mas eu não disse qual é o processo que causa, porque ele é multifatorial. Ele é múltiplo. Então, eu tenho isso aqui, por exemplo, é um transtorno. A depressão é um transtorno. A esquizofrenia é um transtorno. O TDAH é um transtorno. E um monte de coisa é transtorno, porque é multifatorial. Não existe só uma origem, né? Não existe só uma origem. E aí você analisa o comportamento. É melhor nesse caso. Exatamente. Exatamente. É este quadro que diz pra mim qual é o diagnóstico que eu vou dar pro indivíduo. Por exemplo, o autismo, ele fazia parte antes de um outro quadro maior chamado transtorno global do desenvolvimento, TGD. Certo? Então, você tinha autismo, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger e síndrome de Hatch, tudo isso. E transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação, tudo isso com esse título. Transtorno global do desenvolvimento. É transtorno, não é doença. Certo? Bom, depois isso mudou, virou transtorno do espectro autista. Só que a síndrome de Hatch, que era uma das coisas que fez parte, fazia parte, saiu. Por que ela saiu? Porque ela virou uma doença. Porque hoje a gente sabe o que causa. Então, é uma alteração específica no gene MECP2. Então, saiu, não é mais parte do transtorno. Agora é uma doença genética. Mas porque sabem exatamente o que causa. No caso do autismo, pode ser um gene tal, um gene outro, enfim. E não só qual é o agente causador, mas o processo de causação. Então, vamos imaginar que seja um gene não sei o que. Sim, mas o que esse gene faz? Ah, ele causa tal coisa, ele causa aqui uma mudança estrutural e essa coisa. Aí a gente sabe o processo, aí a gente pode chamar de doença. Então, talvez no futuro, a gente vai ter o autismo tendo essas ramificações e virando milhares de, o que a gente chama de doenças raras, né? Então, nós tivemos esse caso da síndrome de Rett. Agora nós temos a Petty Hopkins, que eles acabaram de publicar resultados bastante similares, né? Conhecendo ali o processo de causação. Inclusive, foi uma equipe brasileira, com a equipe da Universidade da Califórnia, que publicou essa pesquisa. E nós temos aí vários casos em que a gente está fazendo isso com várias outras síndromes. Então, talvez a gente vai seguir esse caminho de pulverizar esse diagnóstico. E aí, eu estou dizendo isso para te dizer o seguinte, é claro que tem inúmeras pesquisas que fazem avaliações neurológicas de pessoas com autismo, que avaliam ali o funcionamento do cérebro. E aí você vai ver que você tem muitos padrões muito diferentes, né? Você não tem uma coisa que vai acontecer sempre. Então, por exemplo, tem uma pesquisa importante na USP, também em parceria com a Universidade da Califórnia, porque tem um cientista lá, que é um brasileiro, que hoje é um dos maiores pesquisadores do mundo nesse assunto, que é o Alisson Motri, né? Que, inclusive, é pai de uma criança com autismo, que tem a alteração no mesmo gene que o meu filho, no 7 de 5. Legal. É. E aí eles fizeram uma pesquisa mostrando que um certo subtipo de autismo tem uma inflamação nos astrócitos, né? Que é uma parte importante do funcionamento do cérebro. Então, você tem um subtipo que tem isso, por exemplo. Isso pode ser responsável por parte dos processos. Você tem um subtipo que tem o que a gente chama de... Tem um prejuízo nas ondas de cálcio. Então, quando você pega lá... O que ele faz lá? Ele pega uma pelezinha, um pedacinho de pele do seu corpo, e aí ele põe num ambiente químico que faz ela retroceder e virar uma célula pluripotente, uma célula-tronco. Uma célula que pode se especializar em qualquer uma. Ele põe num outro ambiente químico que ela se especializa em cérebro. Então, ela pegou um pedaço do seu braço lá, e aí ele faz milhares de minicérebros seus. Se eu fizer uma tomografia... Dá pra fazer tomografia lá. Se eu fizer uma tomografia naquele cérebro e no seu cérebro, você vai ter os mesmos padrões de funcionamento. Eu trouxe um cara aqui que faz isso. É, então... Muito legal. Então, isso aí é um negócio fantástico. Muito foda. É, o Alisson Mottri é o, digamos assim, o líder dessa área hoje. E aí ele pega pessoas com autismo e ele faz lá milhares de microcérebros, de minicérebros, organóides cerebrais. Tem mandado pro espaço recentemente na SpaceX, pra ver como é que se desenvolve microgravidade. E aí ele pega aquilo ali e aí ele vê esses padrões. Então, por exemplo, você tem alguns padrões que ele pega uma pipeta de coisa, tipo um conta-gota, e bate em cima do minicérebro. Quando é um minicérebro de um cérebro típico, existe uma onda de cálcio, como se fosse uma proteção, que se espalha por todo o cérebro. Quando é alguns subtipos de autismo, essa onda de cálcio faz assim. Ela faz... E ela cai. Ela se levanta e cai. Ela não se espalha. Então, existe um problema de integração, de comunicação entre os vários campos daquele minicérebro. Claro que a gente não sabe dizer se no cérebro, de verdade, faria exatamente a mesma coisa. Mas você tem um problema de interconexão entre as partes do cérebro em certos subtipos de autismo. Você tem vários outros... Eu estou dando dois exemplos aqui. Mas existem vários outros problemas, várias outras questões que aparecem em vários cérebros de pessoas com autismo, em diversos subtipos diferentes. Portanto, não só geneticamente você tem diferentes origens, mas enquanto processo de causação, processo cerebral, você também tem outras origens, vários processos diferentes. Você tem, por exemplo, sinapses de glutamato, que principalmente em indivíduos mais severos, que tem muito, né? São sinapses... Ele fez uma tradução uma vez para o sinapse grudenta. É como se fosse uma sinapse que é uma atividade elétrica disfuncional que acontece no cérebro. É como se ela ocupasse o cérebro e ela dificulta o indivíduo a aprender outras coisas. Porque ela fica ali criando essas comunicações disfuncionais e não permitindo as mais funcionais. Então você tem vários tipos de processos diferentes. Talvez o futuro seja justamente ir discriminando e dividindo todos eles para diferentes condições diagnósticas.